Bem, melhores defesas, para dizer, foram tantas, inesquecíveis e também tenho essa sorte de as ter feito e terem desvaluído muitos títulos, embora eu acho que o grande mérito foram nas outras defesas que nos deram chegar até aos títulos. Posso-me lembrar, desde penaltis defendidos em jogos importantes ou grandes defesas contra o Sporting, nos deram títulos, mas uma das que me recordo mais e que eu me frisei há pouco foi o jogo que nos deu o primeiro título no Freixier, porque nos levou a ganhar o primeiro título, isso é que fiz um jogo do outro mundo no outro, e ao seguir só falava o José Carlos na televisão e nos jornais, estava o primeiro título do Benfica, e é com muito orgulho que fique ligado a esse primeiro título, ganhe pelo futsal do Benfica. Para estar a falar só do jogo não é fácil, os jogos que, graças a Deus, que foram bem pelo Benfica foram muitos, mas posso-me lembrar do, em especial, que nos deu o primeiro título do Benfica, que foi a vitória da Taça Portugal no Fundão, que foi o primeiro título de ganho pelo Benfica em futsal, em que ganhámos o Freixier, e lembro-me perfeitamente de ter feito um jogo do outro mundo, e correu-nos bastante bem, e a importância que tem por ter sido o primeiro título de ganho pelo Benfica. As outras vitórias importantes foram todas aquelas contra o Sporting, entre o que era o eterno adversário, que nos valeram muitos títulos, e muita glória ao serviço nosso que era do Benfica. E sempre o Santar do Estalho, a Paulinho, tudo empatado, 2-2, ao fim de 3 pontapés para cada um grande gol. João Marçal Marcos, o Freixier, está obrigado a marcar para continuar na discussão. Capitão do Freixier, o veterano. Sexta grande finalidade para a equipa do Matosinho, José Carlos na balança do Benfica, a vantagem de encarnada, 4-3. O filho do José Carlos, o Benfica, vence o primeiro jogo, também ao final do Play-Off 2008-2008.